Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Quantos shows você está fazendo mais ou menos? Esse mês tem 14, não voltou ao normal 100% ainda Ainda bem, só tem 14 Mas eu fazia 20, 1, 22 antes da pandemia Porra, 20? Como é que aguenta, pai? Meu corpo é uma máquina, né? Ele é novo ainda, meu irmão Mas tu também é na onda do aviãozinho também ou não? O que é aviãozinho? Ah, também, algumas logísticas tem que ser, né? Mas é tudo sempre muito bem organizado, sabe? Eu acho que o meio sertanejo tem que investir urgente, né? Para minimizar as cagadas Desde o seu irmão, da Marília, teve um menino lá, o Gabriel Diniz É que o irmão dele não foi de avião, né? Não, sim, mas voltando de show Ah, voltando de show, mas desde... Não, desde o João Paulo Daniel Pegar a estrada com som Com zaguinha, um monte de gente, velho Faz parte, assim, do risco do negócio também, né? Mas eu acho que o mercado tão rico Precisa ter uma avaliação de gestão de risco Mas, por exemplo, quem cuida da minha logística é meu pai Então, não, tem que ter uma empresa Já é, deve ser mais bom Meu pai, por exemplo, quando a gente vai... A gente estava comprando um avião antes da pandemia Porque sairia muito melhor no final das contas Foi bom, hein? Deu sorte, hein, meu? Não, mas... Imagina, se compra na pandemia Ainda bem Vamos devolver o avião É porque, no final das contas, a logística ia ficar... Ia economizar bastante, sim Porque estava fretando muito e tudo mais E também por conta da segurança, né? Só que o meu pai, quando a gente vai... Quando a gente tem alguma dobrada, né? Faz dois shows e... A gente não costuma muito fazer, assim Meu pai até briga no escritório quando marca Ah, você não gosta de fazer essas... Eu gosto, meu pai que fica mais com medo, assim Aí... Mas quando tem, meu pai, ele é o cara que... Ele vai lá no piloto Sempre é o mesmo piloto Ele vai lá... Ele pega tudo A parada ali do... Do mapa de navegação Do avião, tudo mais Então, eu fico muito tranquilo, cara Não, eu sei que você fica tranquilo Eu entendo, mas eu acho que Conforme começa a acontecer de uma maneira frequente Mais regular, é É, eu acho que falta para o meio de vocês Uma empresa, né? Que você fala É uma assessoria de segurança logística Por um exemplo Depois que acontece é mais fácil falar Ah, mas... Sim, sim, sim Mas é assim, aviação você aprende Depois que dá merda É, dá um exemplo Está montada a logística da Marília Mendonça Fazer o show lá naquela cidade em Minas Gerais Onde ela foi fazer o show, certo? Certo Aí, ó, você vai descer em Patinga Dá um exemplo O aeroporto ali que era um aeroporto bem amplo O governador Valadares ali perto da cidade que ela ia Caratinga, né? Caratinga, é Aí não, vai descer em Caratinga O cara que fez o estudo antes E fala assim Não, vai perigoso É um aeroporto que não é... Não, mas vai... Não Não vai Desce, pega um busão, uma van e vai Entendeu? Você pega um... É meia hora de ônibus Não, mas eu quero... Não, vai É uma empresa que fala Não, olha... Diminuir bastante os riscos Gestão de risco É, que aquele aeroporto era um aeroporto muito pequenininho Ah, eu quero ir depois do show Ó, previsão do tempo Vai balançar muito o avião Vai amanhã Dorme aí? Não, mas vai amanhã Sabe assim, um freio mesmo Ah, mas você fala não pro artista é foda É isso que... Não, não, a contrato Eu acho que você tá certo Contrato, contrato Não, mas é complicado Ó, contrato Se ela falar não, um milhão Sabe, é uma puta multa Ah, mas é muito difícil Porque, por exemplo, no caso do meu irmão É, meu irmão voltou pra casa Ele tava fazendo um mês inteiro de shows lá no Nordeste Uhum E aí, os dois filhos dele Um com, na época, seis E o outro com dois Dois anos Tudo novinho Tudo novo E, tipo assim, ele tava um mês sem ver os filhos assim E... Ele tava com uma vontade Ele tava louco E aí, saiu do Nordeste Foi pra Intumbiara Pra fazer um show em Intumbiara Lá do lado de Goiânia 180km de Goiânia Pra voltar pro Nordeste no outro dia Aí, ele ia voltar pro Nordeste Caralho, que louco Ele bateu lá o tempo inteiro no Nordeste Voltou pra Goiás Pra voltar pro Nordeste Aí, ele falou Vou dar uma corrida Só pra ver os filhos É Porque ele ia ter que sair Ele chegou De tarde Teve que ir pra Tubeira E fez o show No outro dia, ele ia ter que sair Tipo, uns 10 da manhã Então, ele queria sair correndo do show Sair do show Em vez de dormir Ver os moleques um pouco É, ver um pouquinho Pra pegar o avião E Mudou no outro dia Entendeu? Aí, como é que você fala não? Num caso desse Mas, vamos lá Se o cara tá fazendo Sei lá quantos shows ele fazia por mês É 24 Ah, é Show pra caralho 18 Entendeu? E a ganância? Ah, mas aí, cara 18 Não é só ganância 24, você vai morrer, meu irmão Aumenta um pouco o preço Pra valer o preço Ué E a vida? Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Não, tem que ir porra O cara já tem dinheiro Ok, meus filhos É trabalho, é ok Mas 18 Não 24 Mas também não é só Não é só O artista Também Tem todo um É foda, cara É foda É um negócio muito complexo Não, então Mas é uma coisa pra se refletir Tá dando errado, caralho Sim, sim Pra se refletir Vamos continuar dando errado? Vamos insistir no erro? Com certeza Ah, eu não vejo meus filhos Vou correr lá E porra, corre um putz Arrisco E correu, né? Porra, era só tirar seis Entendeu? Ia mudar Ia mudar Mas porra, peraí também, mano E a vida? Ou se ele tem um dia a mais Pra poder dormir No outro dia Pra Goiânia Pra depois no outro dia Isso Viajar Porque no mês de junho Mas se minha tia Tivesse pinta Era meu tio, caralho É O mês de junho É aquela época Que o São João No Nordeste Isso, é Sim, mas é só uma questão De reflexão No outro dia era Caruaru Eu acho, se não me engano Então era o maior Lá no Nordeste Lá no Nordeste Tinha os dois maiores do mundo Que é Campina Grande E Caruaru Isso No outro dia era Caruaru Não tinha como Tira em Tubiara Tirava em Tubiara É Entendeu como é? Também acho Então assim Vale a reflexão, não é? Porra Não, é uma reflexão mesmo Tipo, porra Não, sim, sim Sabe assim Vamos dar uma Vamos com um pouquinho Mais de calma Pô, vinte e quatro Vamos, porra Eu tenho dois filhos agora Em vez de fazer vinte e cinco Vamos fazer dezessete Pô, tá bom, pô Ah, entendi Né? Pelo menos, ó Dois dias por semana Eu fico com meus filhos O resto é trabalho Não sei Tentar encontrar aí um No caso O negócio foi mesmo de Tubiara Porque no caso No caso Dos shows do Nordeste Ele tava fazendo um trabalho Pra entrar forte no Nordeste Então ele tava pegando Os maiores eventos ali Estava arregaçando lá É E aí Ah, enfim, cara É fatalidade, cara Coisa de Deus Coisa de Deus Mas a Amarilha Se ela para Tudo bem Mais uma vez Falar depois é fácil Mas se o aeroporto Se vai pra outro aeroporto O aeroporto muito arriscado É muito Se ela parasse a oitenta quilômetros ali Sei lá, uma cidade perto Que ali Acho que é Ipatinga O governador ali É sem de ônibus Sem de ônibus, porra Dá o quê? Uma hora e meia? Divã, né? Divã Ou carro mesmo Que seja Vai mais tranquilo Vai ficar as vans confortáveis Aí foi naquele puta Cara, aquele aeroporto É um absurdo Com rede elétrica Não, mas a rede elétrica É apenas um detalhe Com tudo Mas foi o que o Lito falou ontem Juntando tudo que fode, né? É o elo, né? Juntando a porra toda Mas pega a montanha E volta do aeroporto Sempre são vários Não é uma coisa só Exatamente Exatamente O avião era bom e tal Mas assim Caramba Fatalidade Óbvio Mas É igual o cara Corre na Fórmula 1 Fatalidade Mas o cara tá correndo Três anos por hora É Ele tá sujeito ao risco Já tá sujeito O cara que tá com uma agenda dessa assim Viajar de madrugada Tá sujeito ao risco Tá sujeito ao risco Você que falou Você faz 14 Você viaja que nem um filho da puta, velho Às vezes é equilibrar Procurar aí O risco vai Ah, não Tô 100 Não tem 100% Você tem o mando da tua agenda ou não? Tem, assim É Como assim? Tipo, Felipe Vamos fazer esse show aqui Depois aquele Você pode falar Manda na tua agenda Ou você manda na tua agenda? Esse não, esse eu quero Esse eu não quero Não, eu Por exemplo Eu sempre gosto muito de trabalhar Eu quero fazer o máximo de show possível Só que, por exemplo Se eu tenho um compromisso Ou se eu quero fazer alguma coisa num dia Aviso antes Ó, esse dia aqui, por exemplo Não marque nada Vai ter show do Guns N' Roses Acabou de sair hoje Saiu a notícia Que o Guns N' Roses vai fazer show no Brasil E vai fazer lá em Goiânia Dia 11 de setembro E eu sou muito fã Já mandei pra galera Dia 11 de setembro Não marca Eu quero ir nesse show Até porque Nem, nem, nem Aí eles falaram assim Nessa semana tem show Dia 6, 7, 8, 9, 10 E dia 11 tá reservado Eu falei Então, meu irmão Já tem 5 O que custa O domingo só Eu ir no show do Brasil Mesmo o sábado Não fazer tão longe Porque se não Pra você voltar Você se fode, né Não, mas aí eu dou jeito É, não É, mas é o que eu falo O jeito que fode, né Não, depende Não, ele vai ter o dia inteiro Pra voltar Com o avião Não, é, pô O show é a noite O show é a noite, é verdade O show termina O show termina de madrugada No sábado Você sabe a dia Você vai descansar Você já sabe o lugar Sim, não Tem que olhar aí Você tá com o show fechado em setembro Ih, tem Dezembro Mas os aviões que você tá voando São aviões legais, né, cara Pô, tá doido Eu não entro em avião Mal menos Não, só Só cabeceira mesmo Esses dias Esses dias pra trás Eu fui fazer uma dobrada e tal Ela tava O que que é uma dobrada? Dois shows no dia No dia Caralho, velho E aí Ganou Era Era um avião Que tava lá estabelecido e tal E eu falei Nesse daí Foi um pouquinho assim Na época ali Aconteceu A parada do camarilho e tal Aí eu falei Esse daí Não vou subir, não Não vou não Aí eles tiveram que Tiveram que pegar um lá de 2014 O avião de 2014 é É como se tivesse feito ontem Não, zero É praticamente novo E aí Tipo assim Foi embora quase todo o lucro do show Mas eu não ia Eu falei pra ele Não, tá certo você, cara Melhor do que tomar multa, né Melhor do que tomar Porque ia ter que devolver Porque o show já tava pago Ia ter que devolver o valor do show A multa A multa de 50% Então é melhor não ter lucro Do que sentar numa Subindo uma jabiraca E dá uma merda E as pistas também Que vocês devem descer Deve ser uma delícia, né Cara, é de boa Tranquilo É sério É de boa Já tá acostumado Cara, eu nunca passei Ninguém Graças a Deus É, mas aviação é uma coisa segura É muito seguro É o meio de transporte mais seguro É, mas... O problema é que quando dá merda Não tem como Carro, ah, só dei no posto Ali só quebrou Olha que o avião cai, mano Não tem Mas nem avião, carro Você vê o menino aí do Big Brother Tava no carro Um outro dia do andar dormido Já ferrou o menino Mas todo mundo morreu Graças a Deus Ah, mas é difícil Mas, cara Avião é foda Avião não pode A gente não adianta A gente ficar procurando Ah, não Deus Deus Vamos falar de coisa boa, né Pelo amor de Deus Compra logo um avião bom Não, não, não Sim E você, puta É uma bosta Mas... Eu sou uma bosta? Obrigado Você, puta É uma bosta Não, uma bosta Uma bosta Essa situação Situação, é Mas, porra É difícil, cara É o drama do artista, né Sim Que tá na estrada